Vai, um, dois e... Oi, poderosas! Oi, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Lini, minha amiga, que eu já falei dela sobre ela, eu já fiz várias vezes vídeos, a gente já gravou vlog. E hoje eu vim fazer uma visitinha pra Lini na casa dela. Muito bem-vinda, minha querida. Fala aí o seu blog, pro pessoal acessar. Então, meu blog é o blog Sobresalto.com.br com dois S's. Vai estar escrito aqui embaixo. Vai escrito aqui embaixo. Aqui, ó. Nessa parte ou nessa parte ou nessa parte. Vamos embaixo aqui. Nessa parte aqui. E o meu canal é a Lini Urius Amon, que também vai estar escrito aqui embaixo. E a gente resolveu gravar um desafio, que é Fale Qualquer Coisa, que a gente achou super engraçado. A gente vai tentar gravar aqui pra vocês. Então, gente, o desafio é assim. A gente fala qualquer palavra e quem travar é que perdeu, né? Na verdade, a gente levou uma tortada na cara. Só que como a gente não tem torta... Não, e o desafio é pra uma coisa mais séria. Não. A gente vai abrir pra casa o cabelo todo sujo de chatelique. Então, quem perder... Perdeu. Perdeu. Quem não te deu um voto se você perder? O que isso vai mudar na nossa vida, minha amiga? Nada. Nada? Então... Mas você não vai mentir. Então tá bom. A gente não explicou uma coisinha. Como que funciona? Cada pessoa vai falar uma palavra. Não pode titubear e não pode repetir a palavra. É assim que funciona o desafio, né? Amiga, eu sei explicar direitão. Mas é assim. Tá, e eu viajo demais, gente. Vai. Vamos lá. Vai, amiga. Vai. Começa você, que você tem que ver. Tá. Janela. Casaco. Sol. Bolsa. Chuva. Celular. Cel... Eu não falei celular. Vai. Tá, agora você vai começar. Calumfada. Cama. Mesa. Jaqueta. Sofá. Cachorro. Câmbio. Marido. Camisa. Zum. Blusa. Tripé. Cabelo. Blogueira. Vai, amiga. Você é que eu perdi. É. Então eu já tô com dois a um. É, gente. Vai. É... Branco. Preto. Azul. Amarelo. Câmera. Sofá. Zum. Mesa. Marido. Cadeira. Trabalho. Bolsa. Cadeira. Ah! Não, 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 não. Tá, deixa eu ver. É... Bolsa. Peraí, calma. Deixa eu colocar, vai. Já era? Eu não tô com três. Ai, gente, carinho. Vai, eu vou começar a... A gente tá de uma torta. Cara, aqui. E essa menina... Você tá de uma torta na cara. Vai. Vai, deixa eu... Vai. Eu de novo, já que eu tô ganhando. Concentra. Vai. Roupão. Cadeira. Mesa. Chuva. Sofá. Chuveiro. Almofada. Câmera. 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 Só dada, gente. Câmera. Vai. Vai, chuveiro. Vai. Pincel. Chuva. Maquiagem. Chuveiro. Bolsa. Cadeira. Sapato. Carteira. Casaco. Dinheiro. Mochila. Mural. Câmera. Tripé. Eu ia falar com o que? A dica é de você pensar no primeiro e depois na segunda, entendeu? Mas aí eu ia falar assim, a dica na verdade é você olhar, tipo, usa a sua visão periférica pra olhar o que tem de volta. Olhar o que tem de volta, né? Só a parte do dinheiro que não tá voltando. Olha aqui. Não tem. Não vai quer. Câmera. Dinheiro. Não. Isso é criatividade. Ai, amiga. Eu ganhei, né, gente? Pronto. Tá quanto? 3 e 4. Mas tá aqui aparecendo na tela, amiga? Tá bom. Vai. É isso que você tá fazendo ali, ó. É... Vai. Vamos lá. Edredom. Bolsa. Frio. Travesseiro. Tempestade. Janela. Primavera. Guarda-roupa. Câmera. A gente fala câmera presente, às vezes. É o que eu tô falando. Vai, vai. Câmera. Câmera. Tripé. Câmera. Aline. Câmera presente. Vai, vamos lá. Crédio. Mesa. Janela. Sofá. Cama. Eu ia falar cama. Eu tô muito irritada, eu já preciso falar, eu não vou ter que pensar em outra. Gente, eu sou muito boa nesse jogo. Desculpa. Eu acho que eu sou muito ruim. Vai, não tem câmera. Vai, amiga. Fala. Deixa eu me ajeitar. Tô com a minha cara, gente? Eu tenho... Parente. Eu. Calma. Take 2. Take 2, não, né? Take 20. Beach. Banco. Sofá. Cama. Casaco. Travesseiro. Celular. Casado. Bolsa. Tripé. Que sobeira? A gente vai passar vergonha aqui na frente de vocês. A gente vai fazer a última rodada. Não vale nem câmera, nem tripé, beleza? Vem, vem. Você corta. Eu vou começar. Ó, peraí que eu vou fazer uma coisa. Cola. É cola. Outras colas. Uma corte, gente. Pronto. Agora eu vou olhar e bota pra falar pincel. Olha que pincel bom. Olha que pincel bom, né? Não é nada de pincel, hein? Vai, vai. Ouça o panão, né? Nem sabe que é, mas enfim. Gente, ela tá gravando aqui no próximo vídeo dela, né? No rato perfeito. É porque eu tô olhando pra parede branca e eu não consigo pincar em nada. Olha, olha. A mente da pessoa é meio vazia, sabe? Ficaram pra um branco. Se eu quiser, tem verdade. Tá, eu vou começar. Vai, começa. Jaqueta. Sofá. Sabonete. Mesa. Pincel. Ai, eu tô roubando. Ai, ó. Eu fui desculpa. Quem mandou anonçar? Acabou. Ai, acabou. Vai. Última, última. Última. Tá bom? Sabonete. Camiseta. Pincel. Casaco. Blush. Sofá. Maquiagem. Cama. Lençol. Travesseiro. Chonela. Edidão. Céu. Céu, céu. Gente, eu sou uma raporra, meu Deus. Ai, não gostei. Então, gente, eu vou fazer outro perfil pro canal dela e eu vou ganhar. Ai, meu Deus. Quero ver. Quero ver. Eu quero ver. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar aqui no box de informações. Já passou aqui na telinha. Eu vou deixar no box de informações. O link do blog e do canal da Aline pra vocês conhecerem, tá bom? Tô te esperando lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Pra quem acha que eu jogo muito melhor que a Evelyn, clica em gostei. Clique em gostei. Porque isso é fato, gente. Isso é fato. Eu jogo muito melhor que a Evelyn. Eu vou deixar em gostei. Eu já não. Vai. Foi super legal. Foi super legal. Foi muito divertido. Fazer mais vezes. Então é isso, amores. Gostaram? Vão lá no canal da Aline ver agora o desafio que eu vou ganhar. Tchau, poderosas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.